Hoje, na sessão da Câmara de Vereadores de Aracaju, os parlamentares votaram requerimentos que pedem urgência para a votação de projetos da Prefeitura de Aracaju, entre eles, o que dispõe sobre o ensino integral na rede municipal de ensino. Já na Assembleia Legislativa, a polêmica sobre os limites dos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco foi um dos temas discutidos na sessão desta terça-feira. Na Assembleia Legislativa, a sessão contou com casa cheia, mas sem votação no dia. O que repercutiu entre os deputados foi o pedido de ajuda de moradores e parlamentares do município de Poço Redondo, para impedir que o município, que tem pouco mais de 35 mil habitantes, perca 30% do seu território para o município de Canindé de São Francisco. Só para que fique claro para a população de Sergipe e de toda a região de Poço Redondo, se essa decisão for mantida, nós perdemos os povoados. Cajueiro, Grota do Angico, foi lá onde mataram o Lampião, nós perdemos Maranuba, nós perdemos o assentamento Ronival Farias, nós perdemos, nós podemos perder a comunidade Rancho Velho, comunidade Lagoa Cumprida, comunidade Risada, assentamento Algo Bonito, assentamento Maria Feitosa, assentamento Maria Bonita, o assentamento Nova Vida, assentamento Josuelo Castro. Nós estamos pedindo que todas as autoridades, tanto do município como do Estado, nos ajudem, fazendo também um apelo à nossa Assembleia Legislativa, ao nosso deputado, para que nos dê uma ajuda, que nos dê força a nós nesse momento. E o nosso governador, Flávio Guilherme, eu confio muito no nosso governador e espero também que eles nos apoiem nesse momento que Poço Redondo está vivenciando. Existe uma ação já na Justiça, movida pelo município de Canindé contra o município de Poço Redondo. O Canindé diz que tem direito a praticamente 30% da área territorial de Poço Redondo. Ou seja, com isso, nós vamos ter Poço Redondo com menos população, menos recursos também, porque aí cai o FPM e uma grande preocupação nossa, inclusive estamos sendo provocados por moradores de Poço Redondo afirmando que a vida toda aquele território pertenceu àquele município. E aí é importante que a Assembleia Legislativa, através da sua comissão responsável por essas questões de divisas entre municípios, ingressos também, para poder ali, pelo menos nesse momento, conciliar, buscar uma solução amigável e que nenhum nem outro venha a perder a sua identidade. A questão da divisa dos territórios está judicializada, mas pode ser resolvida com o estudo de regiões. Na lese, esta é uma medida que pode ser colocada pelos deputados, para evitar danos à população mais prejudicada. Tem uma lei federal que dá poderes ao IBGE para fazer todo esse trabalho com os entes federados, ou seja, uma comissão aqui da Assembleia Legislativa que trata dos limites intermunicipais e a gente já vem fazendo esse trabalho. É tanto que alguns povoados, alguns municípios como Glória, Tomar de Giru, Japoatã, já tem seus limites definidos e a gente está fazendo com os diversos municípios. E claro que também nós vamos chegar lá em Canidé, em Poço Redondo. Agora tudo tem que ser através do diálogo. Tudo que a gente tem feito é com a quiescência dos vereadores, dos prefeitos de cada região. E esse trabalho vem dando resultado. Depois de todo esse trabalho feito, vem para a Assembleia Legislativa e é colocado em um projeto de lei. E aí define todos esses limites. Na Câmara de Aracaju, o assunto foi a delimitação e nomeação de bairros na zona de expansão da cidade, a partir de um projeto do Poder Executivo. Um requerimento apresentado pelo líder da situação pedia urgência na votação da pauta. Nós tivemos, há algum tempo atrás, uma aprovação de um projeto que faz a delimitação de todos os bairros na zona de expansão, tendo em vista todo um projeto de captação de recursos com organismos internacionais. Portanto, precisa rater o limite. E dentre esses limites, ficou estabelecido os limites do bairro Rubalo. Contudo, uma ação, uma movimentação de reivindicação da comunidade daquele bairro, a prefeitura se fez entender, entendeu a partir da pressão dessa população, o diálogo com essa população, de reuniões que existiu dessa população com a prefeitura, rever a delimitação desse bairro. Outro requerimento de urgência de votação trouxe a prorrogação do imposto zero do transporte coletivo, algo que gerou embates entre situação e oposição. Tudo, tudo é importante em ir se tratando desse mérito, desse aporte. O problema é que a gente não vê contraprestação. O problema é que vem sempre em regime de urgência. Todas as cidades do mundo subsidiam o transporte público. A gente precisa colocar algum tipo de investimento para que as empresas respirem um pouco e que a população também sinta esses benefícios. O que a gente como vereador tem que fazer é cobrar, né, que as empresas realmente façam com que isso que a gente está aprovando chegue na população. Isso é nosso papel como vereador cobrar. Mas o subsídio sim tem que chegar, essa isenção também de imposto tem que chegar para que a gente possa melhorar um pouco o sistema de transporte. Na área da educação, um projeto que foi apresentado aos vereadores em fevereiro voltou a ser discutido. As diretrizes para o ensino integral na rede municipal de ensino. O PL passou pela primeira votação. O que diz respeito a todos os critérios para estabelecimento das escolas de tempo integral, para que os professores pleiteiem a participação como professores dessa escola de tempo integral. Nós apresentamos duas emendas que na manhã de hoje nós já consensuamos com a liderança na Casa Legislativa. As emendas tratam da questão do professor que está em estágio probatório, porque no projeto original ele não poderia se inscrever para participar do processo da escola em tempo integral. Nós já negociamos essa emenda e a outra é em questão a carga horária. Os professores e professoras que têm dois vínculos no município de Aracaju, eles não poderiam também concorrer às vagas para as escolas em tempo integral ou à escola em tempo integral. Sobre a ação judicial com relação aos limites dos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco, mostrada no início da reportagem, nós entramos em contato com a assessoria da Prefeitura de Canindé, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Então, vamos lá.